E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um teste aqui com a XJ6. Mano, eu quero fazer um teste com a minha XJ6, que eu acredito que faz muito tempo que eu fiz e que eu também não lembro do resultado, que é esticar todas as marchas da XJ. Mano, quanto será que a moto pega em cada marcha, tá ligado? Quanto será que ela pega em cada marcha? E hoje eu vou fazer isso, moleque. Vou fazer esse teste. Vamos ligar aqui o trem. Olha aí, tá piada esperando pra ser acelerada. Vamos sair daqui, vamos dar uma volta com ela e vamos ver quantos que a XJ6 vai pegar em cada marcha. Lembrando aí, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo, porque tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Bom, XJ6, moleque, dá aquela esquentada. Dá aquela esquentadinha, né? E vamos ver aqui quantos que ela pega em cada marcha. Hoje ela vai descobrir. Quantos que vocês acham que a XJ6 vai pegar aí? Primeira? Ou primeira? Quantos que vocês acham que vai pegar? No teste, mano, eu não lembro quantos que pegavam. Só no teste, no teste. No teste, no teste, no teste. No teste, no teste. No teste, no teste. No teste, no teste. Foi bem, foi bem, mano. Foi bem. Então, primeiro, hein? O que tem que ser oi? Quanto será que pega de segunda, hein? É uma segunda que eu queria saber, mano. Quanto será que pega de segunda, hein, rapaziada? Não sei, tiozão. Mano, que grande é esse aqui, tu? É um transo feroz aqui, mano. Tá, mano? O que é isso aí, tiozão? Achei que já era uma preta, diga, mano. Esse cabo aqui já era burro, né? Acontece, né? Vai chorar, chora, beleza, né? E, mano. Primeiro, 88, hein? Que queira. Eu acho que vai na segunda. Não sei, mano. Mas eu tenho que fazer o teste. Pera aí, grande o teste. Não sei que vai na segunda. Primeiro, 88, mano. X-Jotona. Depois que a BMW foi embora, X-Jotona voltou a viver, hein, cachorro. É, tudo que eu quero saber se eu me dá chance. A vida não é X-Jota, né? Porque se eu levar uma puta, eu vou te abandonar, eu vou te... É, rapaziada, mano. É louco, mano. X-Jota. Primeiro, 88, hein? Que queira a segunda marcha, hein? Mas eu tenho que fazer o teste. Eu tenho que fazer o teste de peripeira. O teste de peripeira, O motor, 155 de peripeira pegava. Só 38. É, X-Jota tem que comer bagunho e feijão pra chegar na S1000, hein? Mas não quer dizer que não é brabo, né? Nossa, nada. Quando você vai pegar a segunda, deixa o teste aí, show. Quando você vai pegar a segunda, hein? Já comenta aí e assiste aqui em um minuto, que você ainda vai saber se acertou ou se errou. Em um minuto você ainda vai saber se acertou ou se errou. Quando você vai pegar a segunda, hein? Primeiro, você já viu. Você vai sentir aí. Tem que mudar, né? O negócio é mais... Mais fruto, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O carro é mais difícil. Pega segunda. Vamos lá. Pega terceira. Terceira. É mais difícil de nós saber, aí, mano. Vamos ver terceira. Pega terceira. Terceira. A CIDADE NO BRASIL 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 No princípio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau!